É esse modelo, que já está dando certo em quase todo o Ceará, que vamos implantar aqui em Fortaleza. O modelo que faz seleção para diretores de escola. Vou investir em novas creches e também implantar o ensino de tempo integral nas escolas da Prefeitura. Tempo integral nas escolas da Prefeitura. Vou implantar gradativamente o ensino de tempo integral, em que a criança passa o dia na escola, estuda, faz três refeições, faz três refeições, faz três refeições, tem aula de reforço, pratica esporte, brinca e se diverte. Vou começar em 18 unidades da Preescola. Vou começar em 18 unidades da Preescola. Vou começar em 18 unidades da Preescola e em 30 escolas do ensino fundamental. E em 30 escolas do ensino fundamental. E vou iniciar pelos bairros mais carentes da cidade, porque são as crianças que moram nesses bairros as que mais precisam de uma boa escola. Propostas de Roberto Cláudio para a educação. Contratar professores. Equipar e colocar para funcionar direito todas as escolas da rede municipal. Qualificar, motivar e valorizar os professores. Criar a escola de formação permanente do magistério. Fazer seleção para diretor de escola, priorizando o mérito e a qualificação profissional. Abrir 80 novas creches em parceria com o governo Dilma. Iniciar a implantação do ensino em tempo integral em Fortaleza. Vou garantir aumentos salariais acima da inflação. Vou garantir aumentos salariais acima da inflação. E implantar uma política de qualificação dos nossos educadores. Concursos de pós-adoação apoiados pela prefeitura. Concursos de pós-adoação apoiados pela prefeitura. Vou implantar ainda a escola de formação permanente do magistério. Vou implantar ainda a escola de formação permanente do magistério. E vou terminar de fazer os cinco cucas que prometeram há oito anos e até agora não entregaram. E manter o preço da passagem em dois reais. E manter o preço da passagem em dois reais. Vou ampliar o Bolsa Família e terminar as obras que estão paradas. Como a escadaria do Santa Terezinha, o conjunto Rosalina e a reforma das frontinhas. Saneamento, minha gente. Com muita clareza para vocês. Ele me perguntou e eu respondi, vai espaçar. Mas vou gravar para ele ouvir com clareza. É de responsabilidade da prefeitura de Fortaleza. Ela faz uma concessão para a Cajesse. E eu, na condição de prefeito, não vou ficar apontando o dedo para a Cajesse, não. Vou assumir a responsabilidade concessionária para servir o povo. Se não tiver bem, corta o contrato. Cobra multa. Vai para a justiça. O que não pode é eles ficarem culpando a Cajesse, a empresa de lixo, a empresa de ônibus, por um serviço que é de responsabilidade deles. Eles não fizeram nem mesmo o plano municipal de saneamento, que daria capacidade para a prefeitura trazer dinheiro e investir na expansão da rede. Mas também não fizeram. Vote 40 para renovar Fortaleza. A saúde em Fortaleza tem solução. Primeira medida. Fazer concurso público e contratar profissionais. A primeira coisa a fazer, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa a fazer é resolver a falta de pessoal, contratar médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas e outros profissionais de saúde. E para isso, é preciso fazer concurso, oferecer bons salários e boas condições de trabalho. Segunda medida. Botar para funcionar os postos de saúde. A segunda medida é botar para funcionar direito os postos da prefeitura, com todo o pessoal necessário e administradores profissionais selecionados por competência e não por indicação política. Se o posto funcionar bem e for bem administrado, pode resolver a grande maioria dos problemas do dia a dia. Terceira medida. Fazer mais UPAs 24 horas. O terceiro passo é resolver o gargalo das pequenas urgências e emergências. E a solução para elas são as UPAs 24 horas. Nós já temos quatro funcionando em Fortaleza, construídas pelo governo do Estado, que já está fazendo outras três. E nós vamos fazer pelo menos mais onze, de modo a ter três UPAs em cada regional. Segundo os técnicos, Fortaleza precisaria de mais dezenove UPAs, vinte e quatro horas, para ficar na situação ideal. E eu me comprometo a abrir pelo menos onze em quatro anos, para termos três UPAs em cada regional. E como são feitas em estruturas pré-moldadas e de rápida instalação, as UPAs podem começar a funcionar em poucos meses. Roberto Cláudio, prefeito! Vamos construir seis policlínicas na cidade. Vamos construir seis policlínicas na cidade. Vamos construir seis policlínicas na cidade. Uma em cada regional. Uma em cada regional. Uma em cada regional. Conheça as principais propostas de Roberto Cláudio para a saúde. Equipar. Contratar médicos e colocar para funcionar direito os postos de saúde da Prefeitura. Abrir novas UPAs vinte e quatro horas, em parceria com CID e Dilma. Implantar uma policlínica em cada regional, para oferecer consultas com médicos especialistas e exames com hora marcada. Roberto Cláudio, prefeito! Em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, vou botar para funcionar direito, com médico, enfermeira, em remédio, em remédio, em remédio, todos os noventa e dois postos de saúde da Prefeitura. Todos os noventa e dois postos de saúde da Prefeitura.